todos sempre abrazem! Amém! E as palmas, agora, ao Senhor! Glória a Deus! Eu convido a evangelista Paulo Henrique para estar agora, agora, a Deus construído em nome de Jesus. Glória a Deus! E as palmas, agora, ao Senhor! Jesus, desde a casa, amém, igreja? Que você vêm aqui para adorar a dona Ele! Que você está presente nesta noite, amém? Em nome de Jesus! Amém, Jesus! Eu saludo o nome de Deus, da paz e do Senhor Jesus, amém? Quem souber me ajude, amém? Terra de mistério É essa, meu irmão Sobre a vida Se ante o vento da congregação Terra de mistério É essa, meu irmão Sobre a vida Se ante o vento da congregação Entra com cuidado Na roda do Senhor O farão está na porta Ele é o fiscalizador Nesta igreja tem diálogo Espírito e pasto Mas quem entrou por essas portas O farão fiscalizou Já colocou Como o anjo do Senhor Como o anjo do Senhor E na luta já pode se ir Se não me abençoa, você não vai Se não me abençoa, você não vai Se não me abençoa, você não vai Se não me abençoar você não vai Se não me abençoar você não vai Mesmo o ferido de amor não desanimou Mesmo o ferido de amor não desanimou Cada igreja que adora Amor Aleluia Se não me abençoar você não vai Se não me abençoar você não vai Só que tem fôlego da maioria do Se não me abençoar, você não vai E mais loucada, quanto eu orava Alguém? Senti o amor Aleluia, Jesus Senti que uma mão me tocou Olhei para ver quem era, era o anjo do Senhor Olhei para ver quem era, era o anjo do Senhor Mas desce o céu, desce poder Quem estiver ligado vai receber Desce fogo, desce poder Quem estiver ligado vai receber Fica ligado! Fica ligado! Fica ligado! Fica ligado! Fica ligado! O campo de batalha ele é o quê? Ele é Jesus Jesus, cavaleiro do céu Nunca perca a peleja Nos campos de batalha Ele venceu a serpente perigosa E as nações viram seu grande poder Toda a glória quem? Jesus, cavaleiro do céu Aleluia, Jesus Receba adoração do seu povo, Jeová Rei do rei, a estrela da manhã Ele é o rei do rei, a estrela da manhã A batalha vai começar A batalha vai começar Nesta terra de conquista E o mais além de conosco está A batalha vai começar A batalha vai começar Nesta terra de conquista E o mais além de conosco está Anjos que descem para te encher O farão que passeia perto de você Com a espada de fogo na mão Vai ter a peito lá só através da oração Se prepare, meu querido irmão Se prepare, meu querido irmão O mais um já tem para responder E a batalha vai começar E a batalha já vai começar A batalha vai começar Só quem sabe é bom Tá fraco, tá fraco Você é compadora ele Você é compadora ele Você é compadora ele A batalha vai começar A batalha vai começar Aleluia A estrela de conquista Vem comigo, vem comigo 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 Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL